Pessoal, boa tarde a todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí à nossa sala VIP Metodologia FICUB hoje dia 17 de novembro de 2023, enterando aí para quem chegou na sala neste momento que você pode participar conosco aqui ao vivo, esse espaço tem justamente esse propósito de estar mais próximo aí de vocês, responder as suas dúvidas, pedido de análise, nós estamos aqui à disposição, tem o mestre Boa, tem o mestre Luiz Gustavo também que é do mercado de opções, então para quem tiver alguma dúvida aí, só colocar para a gente aqui no chat, Gustavo, como é que foi a semana aí? A semana foi até dentro do esperado, tivemos notícias fortes impactando o pós-feriado, trouxe muita volatilidade, o mercado reagiu de forma muito enérgica, tivemos o índice aí fazendo um ciclo de alta bem forte, deixando alguns alvos ainda para cima, espero que possa ser atingidos, mas em resumo é isso, ah e detalhe né pessoal, hoje é exercício de opção, então para quem opera contrato futuro é um dia um pouco mais travado geralmente, então nós temos só, opa, parece que a Mônica caiu aqui do chat, não acho assim, mas resumindo pessoal, Oi, estou aqui. Ah, beleza, em resumo, sem novidades, sem grandes novidades. E aí Boa, alguma coisa aí para chamar atenção aí durante a semana, algum ativo também que vocês estão de olho aí? Ah, bom, eu estou com vários aqui de olho, né? Estamos chegando em pontos importantes aqui no 126K, no mini índice, se rompeu, o Alva 133, e Bovespa tem campo para subir, tranquilo, o meu querido Petrobras, que eu tenho em casa bastante Petrobras e Tube, né? Estão voando, então tá, tá tudo beleza, o fundo saiu de todas as vendas lá no, não sei qual dia foi exatamente, deixa eu ver aqui, é, foi dia 27 de outubro, e entramos nas compras, mas entramos leve, aqui, eu não sabia que, não imaginava, ia fazer uma porrada tão forte desse aqui. Estamos todos comprados agora nas operações, operações boas, né? Retorno de 11%, deixa eu ver mais aqui, 11%, operações fechadas, 5,5%, 16,30%, 9%, 23,80%, o mercado voou. Então, acho que ele está ficando cansado testando topos anteriores no gráfico de 120 minutos no mini índice, onde está começando a ficar mais leve de novo nessas posições do fundo. É sempre muito complicado tentar fazer, continuar fazendo novas compras aqui no topo, né? E vamos lá, as perguntas aí, Boa, a primeira pergunta que nós temos aqui é do Márcio, Márcio pergunta o seguinte, o método Ficube usa conceitos do SMC? SNC? MC, isso. SMC? Vai ter que explicar o que é o SMC, eu não sei. Márcio, você está por aí? Caso você esteja, pode ativar seu microfone para poder falar com a gente, ou você escreve caso você esteja em algum lugar que não possa estar falando. Deixa eu ver aqui, Boa. Ele colocou aí no chat, Boa, Smart Money Concepts. Smart Money Concepts? Aham. Não sei quais são os Smart Money Concepts, não. Então, Agra, sendo assim, a gente não utiliza, não. Ah, é, sendo assim, a gente não utiliza. Melhor, então, você explicar o que que utiliza o SMC. A gente está, a gente tem o SMC, mas o nosso é, somos muito competentes, esse é o nosso SMC. Smart Money Concepts, eu não sei o que que é. Explica, então, Boa, o que o Ficube tem, então? O que que é baseado na metodologia de Ficube? O Ficube é baseado no fractal 5-3, que representa a media áurea. A media áurea é presente no universo inteiro, em todas as escalas, de nanotecnologia até as escalas das galáxias. É um número muito importante, um número favorito de Deus, é o único número no universo que é capaz de igualar processos aditivos com processos exponenciais. Então, a natureza utiliza para ter uma combinação estável e eficiente. É um processo aditivo, normalmente é lento, mas é estável, e um processo exponencial, normalmente é rápido, mas é estável. A media áurea faz com que a gente consiga igualar ou combinar esses dois processos aditivos e exponenciais num ponto certinho, onde a natureza é muito eficiente na utilização dos seus recursos, mas também tem que ser estável, porque senão não vai para frente as espécies. Você consegue ver isso em toda a natureza, inclusive no mercado financeiro, que é nada mais do que uma reflexão da psicologia em massa de quem está participando no mercado. e o fractal que melhor representa, mais eficientemente representa a media áurea, é o fractal 5,3. 5 dividido por 3 é 1,6 e 3 dividido por 5 é 0,6 e aproxima a media áurea FI pequena e o inverso, FI grande. Então, nós temos uma forma de olhar dessa maneira, combinar o movimento de tempos gráficos diferentes ou fractals diferentes para determinar a tendência de alta tendência de baixa ou consolidação. Conforme que o gráfico está nos dizendo, temos certas regras simples, operacionais para seguir a tendência ou operar pelo risco na consolidação. Depois, nós combinamos isso com o gerenciamento de risco rígido e psicologia do mercado saudável. Basicamente, isso é o que a gente faz. Tem tecnologia que rastreia o mercado para a gente e mostra tudo isso. E, recentemente, a gente colocou todos os indicadores set-ups também por um estudo de dois anos e meio, mais ou menos, estudo científico, com um cientista de dados do Unicamp e provamos as probabilidades de certas coisas acontecerem. Então, ele virou mais quantitativo ainda depois desse estudo aí. Boa, boa. Gustavo, vamos ler alguns pedidos de análise? Eu vou te passar duas. Como tradicionalmente aqui, que é o que eu uso mais pedidos, Vale e Petro. Carregou aqui para mim. Petro 4 no gráfico, pessoal. Bom, Petro, sem muitos comentários, estamos ainda acima de linhas verdes, alinhamento das linhas verdes, ainda impulsionando o preço, então é proibido vender. Tivemos um teste de compra na 72, chegou ontem, fizemos a realização do lucro da operação, testando agora a PV72. Então, a gente pode ter Petro fazendo dois movimentos, ao meu ver. O primeiro seria consolidação entre linhas verdes, e o segundo, que eu acho que seria o mais forte, importante, seria esses movimentos para buscar teste de topo anterior. Estão sendo esses movimentos. O único ponto em questão que eu vejo é um pouquinho de atenção quanto à possível movimentação do próprio Bovespa, tendo em vista que está chegando próximo dos atestes de topos. Se ele corrigir com força, Petro geralmente também tem uma realização de lucro e o preço pode voltar, de fato, para testar nossas linhas verdes. Certo? Ao meu ver, aqui seria um ótimo ponto, novamente, para novas compras de Petro. essa terceira linha verde, a gigante, o gigante 1292, seria o meu ponto principal para a compra. Olhando para outros modelos, deixa eu tirar aqui o estudo, começamos a tentar ganhar resistência 34 pelo gráfico diário. Tem um tempinho que essa resistência não aparece pelo gráfico diário, vocês podem ver, faz tempo que não aparece uma resistência 34. Então, se vier novamente testar linha verde, eu faço minhas compras aqui com toda certeza convite para a compra em Petro. Se a gente olhar o modelo de bandas, começamos a ganhar também resistência da banda 34. Temos fortíssimos suportes, segurando todo o preço. Então, vejo que, novamente, a região da 144, assim como a 72, de fato, continuam sendo bons pontos de compra. No curto prazo, vamos dar uma olhadinha aqui em 30 minutos. Está qualificado a 144 aqui em cima para ele atingir. Então, esse 37 está qualificado. A 305 ainda não ficou negrito. Então, acho que aqui seria agora um passo maior do que a perna para a Petro buscar. Talvez ela ande um pouquinho de lado. passa esses movimentos para ver se começa a construir. Começou a ganhar mais suportes aqui. Aí vai qualificar o andar dela para testar a resistência 305 aqui em cima com 610. Ambas vão ficar qualificadas dessa forma. Direto, acho mais improvável, não impossível, mas acho que o sensato seria construir mais suportes aqui agora para a tentativa de continuação da alta dela. Petro está bonito. O Petro no gráfico diário é um gráfico interessante. Não tenho muitos questionamentos contra a Petro. Pelo 120 minutos também está qualificando a 144. Acho que seria pontos importantes antes do teste de topo na própria Petro. Há um tempo atrás eu havia dito para vocês que eu tinha deixa eu colocar aqui o modelo price action esse ponto e este ponto aqui obviamente o topo seriam os pontos decisivos aqui para o preço. Voltar aqui essa abertura esse fechamento que fez aqui positivo e esse gap que ficou para trás esse gap down aqui dela que ficou para trás. Então eu vejo aqui ainda como pontos importantes para o preço tentar buscar. Não vejo Petro com uma análise tão diferente dessa no momento não. O canal continua de alta certinho em Petro sem muito destacar em Petro. Você vê de alguma coisa diferente? Não, eu acho que ela vai testar a ideia é testar e romper o topo anterior. Só vou verificar se está com divergências negativas ali. No rock tem tem divergências negativas pode ser que seja vire um topo duplo no gráfico diário para depois voltar a realizar de novo entrar numa lateralização. O gráfico está muito bonito. Eu não me preocupo qualquer coisa aqui de compras no Petrobras até aparecer uma resistência 72 na MIMA. resistência 17 ou resistência 34 dentro da casa do gigante com três linhas verdes alinhadas para cima é simplesmente fecha o óleo e compra quando ele chega no nível de suporte. É tranquilo o Petrobras nas compras. Eu também vejo da mesma forma. Temos agora Vale 3. Isso. a Vale 3 me surpreendeu por passar de primeira aqui na resistência em 4-4 só que também tinha um detalhe que começou a desacelerar aqui. A gente tinha uma distância ficando cada vez maior entre um 4-4 e a 34 e começou a arrefecer ganhou o suporte 34 e agora ganhando o suporte 72 abre aqui em cima na casa do 77 78 como próximo alvo de alta para a Vale. Veja esses alvos aqui em cima ficando em evidência talvez para compras a gente precisaria de um pullback em pontos de suporte um pouquinho mais fortes acho que comprar agora no meio do caminho já não seria tão interessante deixa eu ver só uma coisa aqui em cima da retração dela deixa eu pegar essa mínima aí não vai ser tipo no meio do caminho não quer apagar o estudo rompeu 38% está em aberto aqui ainda 50% no 77 40 e pouquinho para 80 reais aqui no 61% vai igualar próximo a esse pivôzinho de alta que fez aqui veja esses alvos com alvos interessantes para a Vale tendo em vista o rompimento do topo triplo talvez um pullback em cima dessa região de topo pudesse ser um ponto interessante para a gente é uma retração aqui se ele evitar o ponto testar a compra para fazer um movimento de alta pegar outros modelos agora para a gente analisar modelo simples me dá esse alvo dá 305 ganhou suporte 72 tem quantas linhas alinhadas como é que está a linha verde e vermelha dela não tem alinhamento das linhas verdes mas o teste na 1.292 ao meu ver ainda seria um ponto interessante isso é mais difícil um pouquinho ao meu ver a gente pegar um time de entrada bom para a Vale a Vale é muito bruta então quando começa essa movimentação geralmente ela não dá muita chance de entrada teremos primeiro ponto ao meu ver aqui pelo 2 horas nessa região de 72 e 30 e aqui embaixo com certeza em 67 seria um ponto interessante para testar suporte modelo de bandas eu tenho alguma urgência está qualificada 305 lá em cima no 2 horas 1.292 só que eu vejo um passo maior que a perna para chegar aqui em cima de cara no gráfico diário ó apareceu o suporte 144 então está qualificando esse alvo porém temos uma grande distância mas o alvo está qualificado se ela começar a ganhar suportes aqui testar formando uma base mais sólida de fato casa dos 80 82 ele seria o próximo alvo para a Vale tá bota pvpc por favor no diário acima de uma linha verde colocada o alvo segunda linha verde pelo pvpc e aí pelas bandas é uma coisa na mesma região lá na casa do gigante também banda está um pouquinho acima resistência 144 é pouquinho coisa acima é para é para comprar qualquer coisa qualquer realização até essa linha verde aí é para comprar os topos que ele acabou de romper uma linha horizontal nesses topos aqui de julho de outubro voltando para testar esse nível aí é nova compra com o alvo lá em cima na banda 144 perfeito boa vamos aí para a próxima pergunta boa a próxima pergunta é para você deixa eu só pegar aqui do André ele pergunta o seguinte boa tarde qual a melhor definição de tendência e consolidação no FICUB se o tempo gráfico seria o semanal ou de 5 minutos bom deixa eu compartilhar minha tela aqui se vai se surpreendido com a resposta que eu vou te dar tá vendo aí sim então é o seguinte supresso se estiver fazendo topos e fundos ascendentes tá em tendência de alta se estiver fazendo topos e fundos descendentes tá em tendência de baixa e se estiver fazendo qualquer outra coisa que não seja esses dois padrões aqui é a consolidação ponto ponto final o importante é o seguinte eu preciso identificar que a tendência tá de alta tá pegando cada vez mais combustível nos pontos de realizações e a tendência de baixa eu preciso identificar e tá pegando cada vez mais combustível na venda nas realizações e isso normalmente tem que acontecer mesmo antes de chegar no suporte quer dizer quando o preço vira pra baixo aqui eu preciso olhar embaixo e já entender ó eu tenho mais suporte aqui então o mais provável é subir aqui ali chega aqui faz uma realização ah eu tenho mais suporte aqui me esperando então vai continuar na tendência aí ele chega aqui vira pra baixo ah eu tenho mais suporte aqui então vai continuar chegando aí ele vira pra baixo e olha aqui atrás eu tenho o mesmo nível de suporte que eu tinha anteriormente eu não vou acreditar mais na continuação da tendência eu vou acreditar na consolidação por quê? porque eu preciso ter mais combustível realmente pra preço continuar subindo mas como eu não tenho a tendência acabou quando a tendência acaba ele vai entrar em consolidação é tão simples assim na venda quando ele repique eu preciso entender que ele tem uma resistência esperando aqui uma resistência cada vez mais uma resistência cada vez mais e quando ele faz assim se eu perceber que o mesmo nível de combustível está aparente aqui do que anteriormente aí acabou a continuação da tendência eu preciso acreditar que ele vai entrar em consolidação é é bem simples funciona pra caramba essa questão de identificar mais combustível na continuação da tendência é é é primordial é importantíssimo mas a elegância dessa perspectiva é quando você interpreta que é impossível ganhar mais combustível você entende que não pode mais acreditar na tendência então você sai da operação e fica quieto ou começa a operar pelo risco nos pontos de limite da estabilidade da consolidação essa aqui a gente faz Gustavo você consegue responder a última isso é que você vai sair daqui a pouquinho há tempo ainda dá sim pode falar então tá a Sarlete está perguntando aqui ela quer saber de vocês se vale a pena investir no Bradesco no longo prazo tendo em vista as questões das varejistas com roubo no nos balanços como a Megalu vamos lá nessa questão mais fundamentalista eu não seria a melhor pessoa assim para te passar esse tipo de informação o que eu posso fazer para te ajudar o gráfico vamos olhar o gráfico aqui é a parte onde consigo te dar um respaldo um pouco maior é porque quando a gente pensa em longo prazo se o gráfico não estiver em evidência para mim seria algo muito complicado de dar certo muito difícil se a gente olhar o Bradesco deixa eu colocar aqui eu sempre confundo o modelo PVPC não temos alinhamento de linhas verdes estamos aqui fazendo agora rejeitando essa linha vermelha então Bradesco teria alvos entre a 7,2 e a 1,292 movimento de alta se perdesse essa mínima anterior meu alvo estaria aqui embaixo em 5,40 então não está com uma tendência clara no Bradesco então se você for olhar o gráfico mensal por exemplo vai ver que o ativo está consolidado aqui no momento entre linhas verdes e vermelhas tendência aqui era de alta só que começou a falhar veio covid tentou recuperar topos descendentes olha a linha que está se formando aqui de topos descendentes então quando eu falo de longo prazo como você está pensando numa análise mais fundamentalista você tem que determinar somente seus limites de operações falar cara vou operar até essa mínima atual aqui do covid então se eu tiver comprado em ação do Bradesco perder essa mínima eu vou esperar novos indícios de ganho de força para começar a fazer novos aportes não vejo o Bradesco no momento como uma ação que vai cair da noite para o dia mas eu acho que está um pouquinho fragilizado sim esse cenário geral até por conta das varejistas acho que ainda pode sofrer um pouco no curto prazo médio prazo falando de alguns meses eu vejo ela fechando esse gap esse gap de abertura e esses topos aqui seriam alvos plausíveis para Bradesco temos um berço de linha verde caindo aqui a linha 72 se conseguir pegar esse preço projeta alvo aqui em cima nessa linha verde de cima em 18,70 então são alvos plausíveis ao meu ver agora a longo prazo comprar e esquecer na carteira eu não faria dessa forma eu prefiro começar trabalhando com opções se você não conhece muito metodologia de opção tem alguns vídeos nossos também no canal ensinando sobre montagem de carteira buy and holder utilizando opção poderia ser algo vantajoso visando toda essa consolidação que ela vem fazendo aqui trabalhar sempre dentro dessa zona entre 18 e 14 reais seria uma zona interessante para trabalhar com Bradesco até o momento de ter que ficar com ação em carteira tá bom? Boa Gustavo deixa eu só colocar aqui pessoal aproveitando a oportunidade vou colocar para vocês aqui no chat o link geral nosso do Ficub com produtos e serviços lembrando que este mês de novembro a gente tem a Black Ficub então para quem tem interesse no nosso curso base que chama Redescobrindo Preço e também tem os planos do aplicativo Ficub com desconto de 20% tá? Então na hora de você adquirir basta você colocar no cupom desconto Black Ficub que automaticamente já gera esse desconto para você tá bom? Para quem me perguntou que está se programando financeiramente você pode fazer isso até o dia 30 então o último dia do mês de novembro acho que a gente já respondeu aí todas as perguntas você quer destacar alguma coisa? Falar algo? Não eu acho que assim sempre nossa mensagem para todo mundo é é importante aprender de operar corretamente antes de se aventurar no mercado ler um gráfico é importante são conceitos simples com o Ficub bastante poderoso mas se não gerenciar corretamente capital e risco e se não alinhar sua cabeça com o movimento do mercado que é bastante contra intuitivo vai ter dificuldades agora com a UAS nós temos vários outros produtos e serviços associados com seguros e renda fixa câmbio planejamento financeiro para estabelecer utilizar essas ferramentas do mercado financeiro para fazer seu dinheiro trabalhar para você e não apenas para as corretoras os bancos e os traders bem sucedidos ainda variável faz é uma parte importante mas é variável então tem certos parâmetros de gerenciamento de risco e psicologia que tem que ser considerável eu entrei no mercado bombando no fim dos anos 90 qualquer coisa que eu fazia dava dinheiro achava que fosse um ambiente assim muito fácil para ganhar dinheiro porque de fato eu fazia qualquer besteira a tendência me leva lá para cima tripliquei meu dinheiro 50 mil dólares virou 160 mil dólares em 18 meses aí veio a realidade da história da bola do Nasdaq e devolvi tudo isso e eu dobro tem que saber o que você está fazendo precisa se alinhar com uma comunidade ativa ou o mentor realmente que quer seu bem faz juntos tem muita experiência aqui a gente não vem de sonho a gente não dá pressão para você tomar uma decisão emocional para adquirir um de nossos produtos ou serviços a gente quer que você venha quantas vezes que quiser faça suas perguntas acompanha a gente nas redes sociais utiliza nossas ferramentas gratuitas etc um dia decidir para entrar junto na família adquirindo um serviço produto nosso feliz sem pressão sem apertar os seus botões emocionais para fazer uma venda a gente quer que você entre conosco aqui e se der bem para o resto da sua vida no mercado financeiro então não tem pressa não tem pressão não tem mentira só tem trabalho duro estudando muito andando juntos se isso te interessa tinha candidato para te ajudar agora quer ficar rico com pouca experiência pouco capital em pouco tempo não é um lugar para vocês você vai para outro lugar e a gente vai acabar se vai acabar se encontrando depois lá na frente não é bom bom eu espero que o dinheiro dessa dessa pessoa não acaba entrando na minha na minha conta pelas operações isso exatamente pessoal lembrando a todos mais uma vez nossos produtos serviços tem material muita coisa tem nesse link tá para você que é iniciante tem o nosso ebook tem lá como você faz para poder baixar o aplicativo e mais uma vez aproveita aí nesse mês de novembro o Black Friday tem muitas pessoas aí com 13º então invista em você invista no seu conhecimento invista em estar aprendendo e depois os resultados aí são consequências né como a gente sempre fala com relação a isso desejamos a todos aí um excelente fim de semana bom você já está no sítio né tô vendo aí você já está no sítio aproveita bastante aí parece que vai ter dias bons né bonito eu espero que sim ó sítio difícil aqui tá bem bonito bem bonito tá ficando mais aí tá ficando mais aí porque São Paulo né vou curtindo um pouco aí a natureza tá certo é essa semana tem dia de ação de graças que é muito importante para mim e minha família então eu tenho que voltar para São Paulo né sim acompanhar essa linda festa familiar que Maria Alice faz uma festa assim muito bonita lindíssima manda um abraço para a Titi como é que é manda um abração para a Titi já está com você ainda né como não está falhando aqui peraí estou falando que manda a menina responsável lá junto com a Maria Alice da festa lá eu não estou te ouvindo eu não conheço essa menina o nome dela ela faz um excelente trabalho mas eu não sei o nome dela então tá bom boa agradecer a todos aí pela participação está falhando um pouco aqui não estou escutando muito direito mas deixa eu aproveitar desejar bom fim de semana lembrando vocês também que daqui a pouco o replay dessa sala aqui vai estar disponível para vocês lá no YouTube para você poder assistir rever quantas vezes quiser e também em pegar o link e passar aí para um amigo tá bom que se interesse aí pelo lado financeiro do mercado financeiro tá bom daqui a pouquinho eu já mando para vocês também lá nos grupos do WhatsApp então é isso bom fim de semana obrigado a todos aí obrigado obrigado para todos bom fim de semana para você também abração tchau tchau